Olá, galerinha do YouTube! Meu nome é Laís Lumena e a atividade de arte de hoje será essa dobradura aqui, ó, do gatinho, super fofa, desenhando a casinha e o corpinho dele. Gostaram? Então vamos lá! Atividade de arte, dobradura e desenho, professora Laís. Vamos fazer no caderno de arte ou numa folha sulfite. Instruções, fazer a dobradura do gato, seguir o passo a passo do vídeo. Agora, desenhar o rosto e o corpo do gato. Pode desenhar o fundo também. Vou precisar de uma folha sulfite, pode ser uma colorida igual a minha ou uma branca mesmo. Dobro ao meio, pontinha com pontinha e aí eu recorto ao meio. Vão ficar dois retângulos, eu vou usar só um. O outro eu guardo. Vou dobrar na diagonal, formando aí um super triângulo. E esse pedacinho aí que sobrou, eu vou recortar esse retângulo. Esse retângulo a gente pode guardar também pra fazer outra coisa, outra atividade. E aí eu vou usar esse outro triângulo que sobrou, esse super triângulo. Na verdade, é um quadrado dobrado ao meio, né? Dobro bem a pontinha, dobro a outra pontinha fazendo a orelha, dobro o outro lado também, ó. Tem que ser bem certinho. E aí já viro e pronto, já a cabeça do gato está pronta. Na hora de colar, eu passo uma gotinha pra colar todos esses cantinhos que estão aparecendo. Na hora de colar no caderno ou na folha sulfite, eu não posso colar embaixo, não. Não posso deixar colando muito embaixo, porque acontece, senão depois eu não consigo fazer o corpo. Posso colocar ele também na outra direção também, só lembrando de deixar o espaço do corpo do gato. Aqui eu posso colar pra folha em pé ou com a folha deitada. Eu preferi colocar com a folha deitada. Passo um pouquinho de cola, não preciso exagerar muito não. E colocou lá em cima, lá. E aí agora, com o lápis, eu vou fazer todos os detalhes. Vou fazer o rostinho do gato, né? Vou fazer também agora o corpinho do gato. No meu caso aqui, eu tô fazendo o meu corpinho do gato, do meu gato. Você pode fazer ele deitado, ele pulando. Aí a sua criatividade pode rolar. Eu vou fazendo de lápis, porque qualquer coisa, se eu precisar apagar, fica fácil. Se eu fizer direto na minha canetinha, não vai dar muito certo, né? Depois de fazer tudo a lápis, eu vou passar a canetinha preta. Aí você não precisa passar exatamente a canetinha preta. Pode ser uma de outra cor, pode ser uma caneta. Aí é com vocês. Eu que decidi mesmo escolher a canetinha preta pra contornar, que eu acho que dá um destaque aí no meu desenho. Faço todas as partes aí, ó, bem detalhado. Eu fiz também no fundo ali uma casinha do gato. Você pode fazer outras coisas. Um potinho de ração, um gato no parque. Aí cria do jeito que vocês quiserem. Tchau. 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 Vou passar sempre uma borrachinha aí, ó, pra apagar todo o fundo. Tá? E agora você pode colorir da maneira que você quiser. Espero que tenham gostado aí desse vídeo aí do gatinho. E logo, logo teremos outros, outras dobraduras, outros desenhos, outras criações. Bom, galerinha, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, curte aí, ó. E logo, logo teremos outros vídeos. Um beijo e até a próxima.